Bom dia, oitavo ano, vamos aí nós mais pra um vídeo aula, né? Isso aqui é um complemento das nossas aulas que a gente já estava vendo, de alguns vídeos que a gente já tinha visto, tá certo? A gente já tinha falado de algumas doenças, né? Como nós falamos na aula passada, só que eu fiz uma separação porque elas são divididas em grupos, né? Então nós vamos ver aí os grupos, como elas são divididas, tá certo? O nosso considero é doenças, doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? O nosso objetivo é conhecer para prevenir, ou seja, nós já conhecemos, né? A gente já estudou, a gente já viu algumas delas, tá bom? Já viu a questão da prevenção, a questão das características, né? Dos sintomas, e a gente vai na questão do conhecer para prevenir. Então eu só posso prevenir algo se eu tenho conhecimento sobre ele, tá certo? Pronto. Então nós temos aí quatro grupos. Nós temos o grupo das doenças causadas por vírus, nós temos o grupo das doenças causadas por fungos, por bactérias e protozoais. Então o primeiro que nós vamos ver é as que são causadas por vírus, né? Que eu vi que é a AIDS, a herpes, o condiloma pulminado e a hepatite B, certo? Porque a AIDS é a síndrome da imuna deficiência adquirida, tá certo? A gente já viu sintomas, né? Que são muito parecidos uns com os outros, de uma doença para a outra. Geralmente a febre e a dor no corpo, a dor de cabeça, esses sintomas, eles geralmente estão em todas elas, não é verdade? E a epigenital, que é a feridas e bolhas recaídas, são comuns, né? São aquelas, é a doença que aparece com a dor nas mãos, nas costas, no pé, tá certo? E ela, na verdade, ela tem um tratamento, né? Mas as recaídas dessa doença são frequentes. De vez em quando elas voltam de novo. O condiloma pulminado, perguntas, risco de câncer de colo de útero. Ou seja, a questão dos riscos delas, né? É que são diferentes, tá certo? A característica delas, a aparência delas, né? É que são diferentes. Aí temos também a hepatite B do vírus, que é a febre. A herterícia, a transmissão por mucosas, é geral. Então, nós temos aqui quatro doenças sexualmente transmissíveis, que elas estão no grupo do vírus. Prestando atenção, elas, cada uma delas, estão ligadas ao grupo. O grupo do vírus são essas aqui. Essas aqui não podem estar no outro grupo, tá certo? Porque essas aqui são virais. Elas são causadas por vírus. Vamos lá, por outro grupo. Pronto. Nós temos as causadas por bactérias, que são a gonorreia, né? Que é uma inflamação uterina, uretra, próstata e garganta. A gonorreia, ela atinge esses órgãos aqui, tá certo? Nem só o órgão sexual, né? Ela atinge esses outros. A uretra, a próstata e a garganta. A garganta, professora, sim. Porque essas bactérias aqui, elas não atingem todos os órgãos. Têm os específicos pra elas se produzirem, tá certo? As síclis que a ferida doou, né? Que é aquela que eu expliquei pra vocês, tá certo? É aquela que aparece a ferida, mas não dói, né? Aquela, quando se fala em dor, é aquela ferida que não dói, que não causa impressão nenhuma, né? Ela está ali, se você não observar, não tiver o cuidado de procurar conhecer seu corpo, você não vai saber que está com uma síclis, porque ela não dói, tá bom? E a clamídia, né? Que é a uretrite, tracoma e ínguas. Que é a menos conhecida, mas ela existe, tá certo? E ela é tão prejudicial quanto as demais. Vamos pro outro grupo. Agora, causada por fomos, só existe uma, tá? Que é a candidíase, que é a secreção embranquiçada e composteia, né? Isso aqui é o fomo, tá certo? De um modo aqui mais amplo, né? Do que nós vimos anteriormente. É uma secreção embranquiçada que tanto sai do órgão genital feminino quanto do masculino. Tá certo? Eu dei até o exemplo, né? De ele esbranquiçado como se fosse leite, tá bom? Então, qualquer coisa desse tipo que vocês perceberem, tá? Já tenham cuidado na questão da prevenção e tratamento. Vamos pro outro grupo. Causada por protozoários também só uma, né? Que é a tricoloníase. Secreção amarelada ou amarela com cheiro forte. Então, assim, existe uma secreção que ela é natural, né? Que sai do órgão genital feminino. É uma secreção natural, né? É produzida pelo próprio organismo. Já essa secreção amarela com cheiro forte já é um sinal tão bem que já está acontecendo algo que não está normal, né? Já é algo anormal. Então, já é caso de se procurar um genetologista, né? Um especialista pra ver toda essa questão e o que tá acontecendo, tá bom? Então, é isso, certo? Nós vamos ficando por aqui. O nosso vídeo hoje é curto porque é só concluir o nosso conteúdo sobre as DSTs. E a gente tira outras dúvidas na hora da nossa tarefa, da nossa atividade em sala, no nosso modo remoto, tá bom? Até a próxima aula. Tchau.